Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui do canal Central do Grenal. Eu sou o repórtero Matheus Fernando. Vamos falar aqui de Copa Libertadores da América 5. A competição internacional, uma das competições que internacional vai ter na temporada. E ontem lá na sede da Comebol, ontem dia 27 de março de 2023, às 9h da noite, começou o sorteio de duas competições internacionais aqui na América do Sul. A Copa Sul-Americana e também a Copa Libertadores da América. O internacional que acaba ficando aí no grupo B, grupo que tem o nacional do Uruguai, o internacional, o metropolitano e também da Venezuela, também o independente de Medellín. Independente de Medellín, que vai ser o time que o internacional vai estrear fora de casa entre os dias 4 e 5 dias que ainda vão ser definidos. Mas o que está definido é que o internacional vai enfrentar o independente de Medellín fora de casa. O time do independente de Medellín, da Colômbia, que ainda tem o nacional do Uruguai, time de tradição na Libertadores e também tem o metropolitano da Venezuela. Fechou, pessoal. O Colorado que tem aí, como eu falei, a Copa Libertadores da América para disputar. Foi eliminado do campeonato gancho pelo Caxias nesse último fim de semana. E ontem foi de folga para os jogadores. E hoje, terça-feira, dia 28, volta os treinamentos normais. A gente tem aí até o dia dessa estreia para se preparar para a Copa Libertadores da América, que vai enfrentar o independente de Medellín fora de casa. Pessoal, avaliando um pouquinho mais esse sorteio da Copa Libertadores, podemos dizer que o Flamengo, que está no grupo A, foi cabeça de chave. Pegou aí o Racing da Argentina, o Alcaz do Equador e o Dublenses também aí do Chile. E aí, o grupo mais fácil da Copa Libertadores, na minha opinião. O grupo da morte ficou aí no grupo G, que tem o Atlético Paranaense, o Libertado Paraguai, o Aliança Lima do Peru e também o Atlético Mineiro, dois brasileiros aí no grupo G da Libertadores da América. Podemos dizer, sim, que é o grupo da morte aí nesta competição. Como eu falei, pessoal, o Internacional estreia enquanto independente de Medellín fora de casa entre os dias 5 e 6, dias que vão ser definidos, que está definido que o Inter vai enfrentar o independente da Colômbia, de Medellín e da Colômbia, fora de casa. E o sorteio aí de mata-mata, passada a fase de grupo, o sorteio aí de fase de mata-mata, de oitavas, de quarta, semi e final, serão aí no dia 5 de julho. E lembrando que a grande final será no dia 11 de novembro, no estádio do Maracanã. Lembrando que agora o Libertadores tem um jogo único, com uma sede única. Então, os finalistas jogaram no dia 11 de novembro, afinal, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Falando um pouquinho aqui, pessoal, um pouco mais daquele caso, daquele torcedor que invadiu o gramado para agredir o jogador do Caixinhas com uma criança no colo, né? Ontem ele se apresentou na delegacia, se apresentou com a sua irmã, também com a sua mãe, chamou um pouco ali depois também. A sua advogada se pronunciou também para os repórteres ali e o MP, o Ministério Público, pediu aí uma medida protetiva, um afastamento da criança com o pai, uma medida protetiva de afastamento de proteção durante 15, 20 dias para ir correndo todas as investigações. Outra pessoa que se pronunciou muito também sobre essa situação foi o presidente Alessandro Barcelos, que estava lá no Paraguai, no sorteio da Copa Libertadores, lá na sede da Comebol. Ele falou sobre a situação e lamentou muito o que aconteceu, mas também enfatizou que o Inter vai, sim, tomar todas as medidas cabíveis, tanto no âmbito desportivo como no âmbito, ali também, de justiça comum. E o presidente Alessandro Barcelos e o Inter, através das suas redes sociais, deixou enfatizado que esse torcedor fazia parte do quadro social do clube, ele foi afastado e punido. E uma punição que esse jogador pode pegar e ficar por tempo indeterminado, sem precisar de uma estágio de futebol brasileiro. Então, pessoal, esse torcedor já foi ouvido pela Polícia Civil, a Polícia Civil que deu aí uma entrevista coletiva na manhã no dia de hoje, hoje, dia 28, que eu estou gravando esse vídeo, e passou alguns detalhes a mais sobre esta situação. Situação atualizada que se tem é que ele se apresentou ontem na Polícia Civil, foi perguntado, foi ele feito todo o levantamento de dados, ele se apresentou com a sua irmã, com a sua orientação, depois a sua mãe chegou, sua advogada falou, ele veio à imprensa, o presidente Alessandro Barcelos se pronunciou. Então, tem que esperar o que vai ser feito e através também da justiça comum, mas no MP Ministério Público também já tomou medidas de proteção da criança com o pai. Fechou, pessoal, essa situação do pai que invadiu o gramado com a criança, sendo lamentável isso que aconteceu, né? E também vai ser investigado na justiça comum por ter agredido, além de expor a criança, expor a imagem da criança, e além disso aí, também vai ser investigado na justiça comum por ter agredido o jogador do Caxias. O presidente Alessandro Barcelos também se pronunciou na Rádio Granal, que deu aí declarações sobre contratações, e falou que agora, como vai afirmar mais e aumentar o nível de exigência das competições, o Internacional vai fazer movimentos de contratações, mas sempre, claro, tendo sua responsabilidade financeira, pois o clube vai trabalhar dentro dos orçamentos que se tem para trabalhar. Fechou, pessoal? Essas foram as informações que a gente entra no momento. Já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, e ainda só vai falar sobre o Matheus Fernando, e até o próximo vídeo aqui do canal Central Grenal. Fechou? Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.